Nós começamos com seis restaurantes populares. Hoje já são 106 restaurantes no Maranhão inteiro. Aqui em Pildoso nós estamos inaugurando esse período de restaurantes, dando oportunidade às pessoas de baixo renda pagar um real. Tem muita gente que está precisando muito desse restaurante maravilhoso que vai ajudar muito. Chegou numa boa hora. Aproveitamos também para anunciar mais benefícios para a cidade. Mais cinco quilômetros de asfalto, bloco de concreto para os povoados, sementes de feijão, sementes de milho. A gente já vem numa parceria de estado e município. Em nome da nossa cidade de Pildoso, só tenho a agradecer ao governador do estado do Maranhão. Obras que beneficiam a população e desenvolvem o município. Música Música Música